O médico Ricardo Paes foi ouvido durante toda a manhã nesta sala do Tribunal de Justiça de Goiás. Era um entre-sai de advogados e testemunhas. A defesa alega que tem provas da inocência do ginecologista. A defesa possui e dispõe de provas documentais que deverá apresentar em momento oportuno. Agora, por hora, em vista do caráter sigiloso desse procedimento que acontece nesse momento, nós também não temos autorização para divulgação dos respectivos teores. Ricardo é suspeito de assediar sexualmente e imoralmente funcionárias e servidores do Tribunal de Justiça. Além do TJ, o Ministério Público está acompanhando o caso. O MP informou que 85 pessoas já foram ouvidas, entre servidores, pacientes e colegas de trabalho. As vítimas contam que reclamavam das atitudes do médico na ouvidoria do Tribunal de Justiça, mas sem sucesso. Foi então que as denúncias começaram a chegar ao Ministério Público, em abril do ano passado. A defesa diz que não existem fundamentos nas denúncias. As denúncias têm conteúdo absolutamente inverídico, o que já se pode perceber pelas contradições havidas nos depoimentos já tomados. As contradições acontecem entre diversos depoimentos e também em um mesmo depoimento. Nesta quinta-feira, o jornalismo da Record TV mostrou depoimentos de pessoas que trabalharam com o médico. Esta jovem conta que foi estagiária de Ricardo durante dois meses, tempo suficiente para ela pedir transferência. Ele foi contar uma história de umas alunas que pediu para sair com ele. E ele falou assim que para mim, se quisesse, era rápido, era coisa fácil, que ele só abaixava as calças e ia ser feliz. Esta outra funcionária disse que ouvia ofensas do médico. Houve um descontentamento grande em razão de reformas administrativas implementadas no serviço de saúde do tribunal, obrigação de cumprimento de ponto, dentre outras. Quando se imputa alguém à prática de determinado fato, ainda que de forma leviana, em arrasto, quando há divulgação pela imprensa, inúmeras pessoas tendem a reproduzir semelhantes narrativas. Ainda que de forma falsa.